Como fazer a lei da atração funcionar para atrair coisa boa para a sua vida? Existem alguns macetes que são capazes de potencializar a lei da atração para que ela funcione mil vezes mais rápido. Eu sou Cintia Brunelli e hoje eu vou contar um dos maiores segredos para conseguir realizar os seus sonhos e desejos e que praticamente obriga a lei da atração a funcionar. Então se inscreve no canal se ainda não for inscrito porque muitos conteúdos como esse estão vindo por aí. O segredo para obrigar a lei da atração a funcionar é dividido basicamente em duas partes, pedir e receber. A primeira parte é o pedir. Muita gente passa a vida inteira reclamando que está tudo dando errado mas essas pessoas nunca param e pensam exatamente naquilo que elas querem pedir ao universo. Elas reclamam do que elas não querem, mas elas não pedem aquilo que elas querem. E muitas não fazem isso porque no fundo elas não sabem exatamente o que é que elas querem ou elas não conseguem admitir o seu desejo. Por exemplo, uma pessoa odeia o seu emprego, mas não mentaliza o emprego dos sonhos porque ela mesma não sabe como seria isso. Muita gente vive a vida tão no piloto automático que nunca para para refletir sobre o que gosta e o que gostaria de fazer. Ou a pessoa até sabe o que ela gostaria, mas ela acha que isso é um sonho muito impossível. Por exemplo, o sujeito odeia o seu trabalho e o seu sonho seria viver de música mas ele não consegue ver como ele poderia ganhar dinheiro com isso. E aí ele passa a vida infeliz no seu emprego. O primeiro passo para obrigar a lei da atração a funcionar é ter clareza sobre o que você verdadeiramente quer e convicção de que você realmente quer isso. Você tem que ter um desejo de todo o coração. Você não precisa e nem deve contar sobre o seu desejo para todo mundo. Muitas vezes é melhor manter os seus sonhos apenas para você. Mas o fato é que dentro do seu coração deve haver convicção de que é isso que você quer. Você precisa estar certo sobre o seu desejo. Essa convicção vai começar a movimentar a energia do universo a seu favor. E aí vamos para a segunda parte do segredo para obrigar a lei da atração a funcionar que é receber. Ou melhor, estar preparado para receber. Se você pede para chover, você deve estar de guarda-chuva. Se você quer morar em outro país, assista vídeos sobre esse país. Veja como é o dia a dia, a cultura, os costumes, os lugares, passaplanos sobre o que você vai fazer lá. Se você quer um relacionamento, programe quais programas e passeios você faria com essa pessoa. Imagine a pessoa ideal. E imagine a rotina de vocês dois juntos. Qual rotina você se imagina tendo com alguém. Faça planos com essa pessoa. Mesmo ainda não existindo alguém. Se você quer passar em um concurso, faça projetos sobre como vai ser a sua vida de concursado. Imagine você como um concursado. Se for possível, vá visitar o local onde você pretende trabalhar. Sinta como se você já fosse um funcionário desse lugar. Parece brincadeira, mas muita gente pede coisas sem estar preparada para receber. Por exemplo, o sujeito diz que quer ganhar na Mega Sena, Mas quando ele vê os milionários, ele pensa Ai, é perigoso ter tanto dinheiro assim, porque isso atrai gente interesseira. E ainda corre o risco de sequestro. Ou seja, ele diz que quer ganhar na Mega Sena, mas ele não está preparado para receber. Aí, das duas, uma. Ou ele nunca vai ganhar na loteria. Ou, pode até ser que ele ganhe, mas o universo vai providenciar que ele perca tudo depois. Para ele se sentir mais seguro, sem ter tanto dinheiro. Entende? Se você quer algo na sua vida, você precisa estar preparado para receber. Dito em outras palavras, você precisa saber o que você quer com muita convicção. E precisa estar preparado para enfrentar o que for preciso, enfrentar o que for necessário para receber o seu pedido. Sentir-se pronto para bancar o seu desejo. Ter firmeza de que você quer realizar o seu sonho. E colocar-se na frequência daquilo que você quer manifestar, através dos seus pensamentos e sentimentos. Você precisa ser coerente com o que você quer. Não pode haver contradição naquilo que você expressa. Por exemplo, se você quer ser concursado, você não pode sair por aí falando mal do órgão em que você quer trabalhar. Quem quer ser policial deve admirar o trabalho da polícia. Não pode sair por aí falando que todo policial é corrupto. Senão, como é que você, que se considera um cidadão honesto, vai passar em um concurso da polícia? Nunca! Se você pensa mal do órgão em que você quer trabalhar, o seu subconsciente vai te impedir de passar nesse concurso. Porque ele vai querer te proteger, entende? Você precisa ter coerência com o que você quer. O mesmo vale para os outros desejos que você tem. Se você quer ser casado ou casada, você precisa ter a ideia de que casamento é algo bom. Você precisa dissolver os medos que você tem de casamento. Se você acha que ser casado é algo ruim, você não vai atrair nenhum príncipe encantado para a sua vida. Todos nós lidamos com um poder infinito e nos guiamos pelas mesmas leis do universo. As leis do universo são extremamente precisas. Tudo que entra em sua vida é você quem atrai por meio das imagens que você mantém na sua mente e que geram os seus sentimentos que vibram para o universo. Você atrai para si o que estiver se passando na sua mente, transformado depois em emoções. Cada pensamento seu é uma coisa real, é uma força. Você pensa em algo e isso gera um sentimento que vibra para o universo. A lei da atração é o que há de mais poderoso. A forma mais simples de entender a lei da atração é imaginar que você é como um imã. Um imã vai exercer a atração. Você contém uma força magnética dentro de si, emitida por seus pensamentos e emoções. O livro O Segredo explica que na lei da atração, semelhante atrai semelhante. Assim, quando você tem um pensamento, você está atraindo pensamentos semelhantes para si. Por exemplo, alguma vez você começou a pensar em alguma coisa com a qual você não estava feliz na sua vida? E quanto mais você pensava, pior a coisa ficava? Isso acontece porque quando você tem um pensamento constante, a lei da atração imediatamente traz mais pensamentos semelhantes. Em questão de minutos, você teve tantos pensamentos infelizes que a situação parecia estar cada vez pior. E aí quanto mais você pensa nisso, mais perturbado você fica. Os pensamentos enviam o sinal magnético que atrai mais disso para você. Só que para a lei da atração, o que importa não é o mero pensamento ocasional, e sim os seus pensamentos predominantes. Ou seja, a sua atitude mental. Os seus padrões de pensamento. É aquilo que você pensa repetidamente ao longo dos dias. Pessoas que sempre reclamam de tudo, recebem do universo mais motivos para reclamar. A atitude mental é o imã que atrai situações semelhantes. Quando você realmente entende e internaliza esses conhecimentos, colocando em prática na sua vida, você é capaz de perceber mudanças avassaladoras acontecendo. Eu realmente amo esses assuntos e eu passei muito tempo estudando sobre isso, porque eu queria entender o que faz a diferença para que uma pessoa obtenha sucesso e plenitude mais rápido, enquanto outras ficam a vida inteira patinando no mesmo lugar. Foram muitos livros, cursos e palestras até que eu conseguisse entender o que realmente vira a chave para a mudança de vida. Eu trouxe tudo o que eu descobri no treinamento Mestres do Universo, que é um curso online com as lições mais valiosas sobre a lei da atração. Eu falo sobre a lei da atração e também traço um paralelo com as leis do universo, naquilo que pode te ajudar a potencializar o poder co-criador da mente. É um conhecimento transformador e que todos deveriam saber, mas que esteve oculto por séculos. Agora ele é mais difundido graças à internet, mas mesmo assim eu sei que muita gente não consegue ter acesso, porque os cursos que estão disponíveis no mercado costumam cobrar valores que a maioria não pode pagar. Então eu trouxe tudo de mais importante, de forma descomplicada e sem enrolação, como sempre foi o meu jeito de ensinar. E há um valor que eu sei que está a seu alcance. Você não precisa pagar caríssimo em um curso de lei da atração, porque eu quero ver transformação na sua vida. E tudo começa na mente. O link para o curso está na descrição do vídeo. E se você for meu aluno, não esquece de escrever um comentário em um vídeo. Eu adoro receber comentários de alunos. Te desejo bons estudos para você realizar todos os seus sonhos. Até!